O verde é a cor este fim de semana em Quimarães, no Basco Urbano, na Alameda de Santa Amaz, está a decorrer a primeira edição do Green Weekend. Na cerimónia inaugural, o Presidente da Câmara esteve acompanhado o responsável da região hidrográfica do Norte, da Agência Portuguesa do Ambiente, percorrendo os espaços e apreciando os diferentes produtos naturais. Em comum, as mensagens relacionadas com a defesa do meio ambiente e da sustentabilidade, ao longo da manhã ainda se realizou a viagem inaugural do primeiro autocarro elétrico totalmente produzido em Portugal, que percorreu os seus primeiros quilómetros na cidade, um autocarro que brevemente estará ao serviço dos transportes urbanos de Guimarães. A defesa do ambiente é justamente a missão do Laboratório da Paisagem, que juntamente com a Câmara de Guimarães e a Comissão da Candidatura de Guimarães a Capital Verde Europeia organiza este evento. Esta edição é o início de uma festa sobre sustentabilidade e ambiente que pretendemos desenvolver nos próximos anos. É uma edição zero e que a forma com que teríamos garantida de ter algum impacto e algum sucesso também junto da comunidade era fazer precisamente na área urbana, precisamente no centro da cidade de Guimarães. Escolhemos um jardim urbano para o efeito, o Jardim da Alameda de São Damas, que foi recuperado em 2012 e acho que está excelente para uma iniciativa deste ano. As próximas edições que pretendemos fazer vão trazer com certeza mais novidades. O que interessa é usufruir realmente desta, em que tem uma versatilidade e um conjunto de parceiros imensos. O Fim de Semana Verde oferece um conjunto de iniciativas, assinalando também o Dia Mundial do Ambiente que se comemora este domingo, um compromisso que deve ser assumido por todos. O ambiente em Guimarães e em particular lidar com animais, andar com eles na via pública, que cuidados é que procura ter? Eu, portanto, concebo com um saquinho para apanhar os objetos do cão, tenho esse cuidado, também faço em casa a repetição de plásticos, dessas coisas todas, do papel, dos frascos, tenho muito cuidado com essa parte verde, essa parte da ecologia. E o que a trouxe aqui ao Bosco Urbano da Alameda da Sandama? Vivo cá, vivo cá e então vou dar um passeio para ver isto. E o que pensa deste tipo de iniciativas? Penso que tem que ser mais divulgada, mesmo em questões de produtos biológicos, lá em casa eu tento sempre comprar produtos biológicos, tenho duas filhas e elas são um bocado ecologistas e compro sempre produtos, elas vencem, produtos sem pesticidas, não têm. No fundo, o que é para a cidade e o que representa esta iniciativa, no seu entender, para a cidade? Eu acho que a cidade se tem que consciencializar que a única forma de viver bem é viver verde. Mas isso é uma prática, é uma consciência que se adquire e esta é uma forma de chamar a atenção das pessoas. Não podem ser realmente realizações avulsas que vão resolver o problema, mas uma coisa é certa. Aos poucos e poucos, as pessoas lendo, vendo, tomando como exemplo algumas práticas de outros sítios, vão percebendo que esta é a boa maneira de viver. Proteger o ambiente deve também envolver novos comportamentos ao nível do consumo, como defende a diretora do Departamento de Engenharia Tástil da Universidade do Minho. Nos congressos, na literatura, nas notícias, no nosso meio, este é o assunto, a sustentabilidade de uma indústria que se baseia em processos poluentes e que é uma indústria que nunca pode acabar, que tem tendência a crescer, ela tem que ter umas bases diferentes. Isto discute-se muito. O consumidor, que é o elo final da cadeia, tem que ser o mais informado de todos. Depois, temos que informar o designer, temos que informar o engenheiro, temos que informar o industrial, temos que informar um comerciante, o grande retalhista, o grande distribuidor. Todas as pessoas têm que estar informadas de todas as implicações de consumir muito, consumir apressadamente, consumir sem nexo e consumir coisas que não se deviam consumir. Neste fim de semana verde, são muitos os motivos para percorrer o bosque urbano da Alameda de Sandamas ou em Guimarães, onde pode ser sentido o cheiro, serem apreciados sabores ou a serem recolhidas propostas para participar na construção de um ambiente mais saudável.